Um movimento pode estar começando nos bastidores do Grêmio, que é o rompimento do vínculo com estrelas já enraizadas no grupo de jogadores do Tricolor. A escalação para o jogo contra o Fluminense vai apresentar novidades bem interessantes. E nós vamos falar também do rompimento contratual com o Vitor Ferraz, que finalmente aconteceu. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o jogo da noite. Eu sou o Matheus Dávila, vamos juntos nessa, mas não esquece antes de deixar teu like, ativar as notificações se já é inscrito, se não é inscrito, te inscreve e vem fazer parte da dupla, meu parceiro. O negócio é o seguinte, o técnico Wagner Mancini está mexendo no time e fazendo rupturas bem importantes. Rafinha não joga, o Rafinha é a certeza que nós temos nesta escalação. Aliás, a escalação que já foi divulgada de maneira X, uma hora, Y, outra, são as mais diversas formações. Está difícil descobrir de fato, tem muito vazamento, tem muita coisa sendo colocada e tem muitas ideias sendo lançadas. O que eu posso colocar com certeza é que o Rafinha não joga. Por uma leitura do técnico Wagner Mancini, a informação inclusive é do repórter João Batista Filho, porque o JB teve o acesso à informação de que o Rafinha não vai jogar por um aspecto, que não é ambiente, não tem nada a ver com os aspectos aí, com os pontos que se colocam sobre os bastidores, mas sim porque ele, Rafinha, não tem a perna esquerda. O Mancini quer um lateral esquerdo que tenha a perna esquerda, um lateral que seja canhoto, básico, um lateral que seja canhoto, o de costume. Por isso, o Diogo Barbosa vai voltar a ser uma opção dentro do Grêmio. Essa é uma mudança importante, por quê? Porque rompe com uma liderança do vestiário, com um cara que estava afirmado dentro do grupo. E lembrando que o Mancini sempre deixou claro que a escalação passa também pela discussão com os jogadores. Então, o que será que mudou dessa vez? Outras mudanças são aguardadas. Por exemplo, o CCD tem a informação de que o Jeromel poderá ser preservado, porque sentiu fisicamente desgaste. Ele vem numa sequência bem pesada. Não jogando o Jeromel, joga o Juan. Darlan também foi testado. Poderá ser uma alternativa importante. Um outro ponto do time do Grêmio, que nós temos que ficar bastante espertos, está do meio para frente. Por quê? Alisson e Elias deverão começar a partida. Alisson e Elias entrarão nas vagas de Ferreira e Douglas Costa. Olha, ambos estão perdendo espaço por problemas físicos. Outro problema físico do Douglas seria um desgaste muscular. Ele vem numa sequência de três jogos de 90 minutos. A gente sabe que o Douglas é um cara que tem um histórico complicado, que ainda não está no seu 100%, que está evoluindo bastante, é verdade, mas que sentiu fisicamente a intensidade dos últimos três jogos. Afinal de contas, foi um jogo muito intenso contra o Inter, contra o Atlético Mineiro, vocês lembram bem também, e contra o Palmeiras ele tentou, ele se esforçou, então é um jogador que acabou sentindo sair do time. Entra o Elias. O Elias é um atleta que hoje é centroavante, atacante central, mas ele tem a preferência, ele mesmo já disse isso, em entrevista aqui na Band, inclusive, em coletiva, de jogar pelo lado do campo. É onde ele se sente mais à vontade, é onde ele se sente bem. Vai jogar pelo lado. Vamos ver como será o desempenho do Elias, que se tornou o Elias Manuel, não como extrema, mas como centroavante. Enfim, vamos ver. Lá no comando de ataque, o Diego Souza está confirmado. Quem deve ganhar uma chance também é Campas. O Campas é cotado para começar esse jogo. O Campas vai finalmente ter a sua oportunidade de iniciar contra o Fluminense, em um jogo importante. Então há uma expectativa bem elevada quanto à situação desse jogador. E o Darlan, que eu citei que deverá ganhar espaço, ele disputa a posição com o Sarará. Estou muito curioso para saber se realmente o técnico Wagner Mancini dará oportunidade para o Darlan, porque há um entendimento de que o Lucas Silva não é este primeiro volante que o Grêmio precisa e está acostumado a jogar. Para a gente fechar esse boletim de Grêmio, essa atualização do Grêmio aqui numa dupla, quero destacar Vitor Ferraz. Já que iniciamos o vídeo falando sobre rupturas, o fim do vínculo do Vitor Ferraz finalmente aconteceu. Foram meses de tentativa, o Grêmio tentou lá no início do ano, o Ceará quase contratou ele, mas por uma questão financeira não rolou. O Vitor Ferraz, ele está observando cada passo, estava observando cada passo do Grêmio, chegou a negociar com o Grêmio a possibilidade de uma rescisão contratual, não deu certo, e agora, faltando um mês e meio para fechar o seu vínculo, as duas partes sentaram e disseram, cara, vai ficar aí um mês parado, já está parado esse tempo todo. Vamos fazer o seguinte, a gente te paga o mês de dezembro, pagamos o que estamos devendo aí, que seria o décimo terceiro, esses aspectos, não que o Grêmio devia esse salário, o que teria que ser quitado, e você vai embora. Beleza, contrato assinado, ele já se despediu lá do grupo de jogadores, já se despediu dos funcionários, e chegou ao fim a história do Vitor Ferraz em Porto Alegre. Jogador que passou toda a temporada encostado, sem jogar, afastado, e que agora finalmente deixa o Grêmio. Everton Cardoso, esse permanece, não adianta você perguntar, tem muita gente perguntando, o contrato do Everton Cardoso com o Grêmio vai até o final do ano que vem. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do Grêmio, mais destaques, eu vou para a arena, vamos acompanhar de perto esse jogo com portões fechados, muitas dúvidas em relação à escalação, hoje está sendo um dia bem diferente, o Grêmio sabe da importância desse jogo. Lá na KTO, lá na KTO, eu vou jogar pesado no Grêmio, porque a KTO está fazendo a promoção hoje o seguinte, quem jogar R$50,00 numa aposta ao vivo, com o jogo rolando, vai ganhar mais R$25,00, então eu vou jogar R$50,00 na vitória do Grêmio, e vou brincar com esses R$25,00 aí. Então, combinado? A gente se vê, fica ligado aqui na dupla, porque voltaremos a qualquer momento. Tchau, tchau. E aí